Salve Maroteixo, como vocês estão vendo no vídeo, mano, a gente tá num lugar diferenciado Lembrando, mano, fique em casa, esse vírus, mano, tá muito sério Eu tô demais porque eu tenho alguns problemas de respiração E hoje vai ser 10 tricks, mano, básicas pra você mandar em casa, umas tricks bem da hora Então eu vou começar com as minhas 5 manobras É isso daí, mano, fique em casa, essas tricks aí é pra você aprender na sua casa, na garagem Sei lá, em algum lugar você vai conseguir mandar essas tricks Beleza? Então, fique em casa, que se o corona pegar, né, não... Fique em casa, hein Então, Maroteixo, essas foram as 5 tricks Pra você mandar em casa, mano, lembrando, o 180 tem como você mandar de back, que é pra frente Depende de você qual que você tem mais facilidade Então é isso, rapaziada Agora vamos para as 5 manobras básicas que eu tenho na base que você pode mandar na sua casa, mano Lembrando, hidrata-se, toma bastante água Pro coronavírus não te pegar, mano, tome água Lave as mãos com álcool em gel E ande de skate na área da sua casa ou na garagem, dentro do quarto, na cozinha E cuidado, né, se a mãe e o pai pegarem, você deu Obrigado Debrei Então, vamos lá Flip, tome muito cuidado pra não cair de primo Se não, vai quebrar o piso, vai quebrar Essas foram as minhas 5 tricks, mano Claro que você pode, como, por exemplo, o Big Spin, você pode mandar um fake 360, mano O Big Spin é meio difícil Mas as outras tricks, todas elas você pode mandar parado Se o piso for o problema Se esse, por exemplo, o tamanho não deixa de estar lá no piso Cara, essa dica aqui é infalível Vem comigo Big Spin tem que ser em movimento Fake Big Spin tem que ser em movimento Aqui você vai conseguir mandar flip Pop Chovic, fake Pop Chovic 180 Vai conseguir também Se você tentar se esforçar, você consegue O flip, você também vai conseguir se você se esforçar Mano, aqui você pode aprender todo tipo de manobra 360 flip, tudo paradinho Flipinho também, mano Se você conseguir mandar um flip aqui na grama Mano, desse jeito Quando você pisar no seu skate, você vai Destruir, mano O que parece ser até mais difícil, mano Cansei Então, Marotejo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Não esqueça Deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Para os seus amigos, rapaziada Não esqueça de ativar o sino, mano O sino é muito importante Rumo a 60 mil inscritos Aqui no canal, mano Então se inscreve Lembrando, rapaz Se você não tem uma grama assim E nem um piso A pele para o colchão Ou a sua cama, mano Também dá Então, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotejo Música 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 Música